O Instituto Granado de Tecnologia da Poliacrilonitrila, ou IGT-PAN, é uma instituição privada de pesquisa e inovação que tem como missão realizar pesquisas tecnológicas, científicas e acadêmicas, com o polímero Poliacrilonitrila, a PAN. Foi pensando em maneiras de descobrir novos produtos e aplicações para a PAN que o químico Nilton Pereira Alves Granado idealizou e fundou, em 2016, o IGT-PAN. A utilização no mundo é para a produção de fibras acrílicas que tem uma produção mundial em torno de 2,2 milhões de toneladas. Além da produção de fibras acrílicas, também ela é utilizada, hoje em dia, como fibra precursora de carbono. Quase 90% da fibra de carbono do mundo é obtida através da PAN. Por ser um dos polímeros mais versáteis, já que é passível de ser facilmente modificado quimicamente, a PAN ainda tem aplicações a serem descobertas pela ciência. O objetivo da minha pesquisa é produzir um material ablativo para utilizar como protetor térmico em veículos aeroespaciais. A fibra PAN, para fazer a hidrólise nela e tornar ela anti-chama, é um processo que utiliza muito menos energia, é muito mais barato e muito mais rápido, que acaba sendo mais amigável para o meio ambiente também. localizado em Jacareí, a 90 quilômetros de São Paulo, o Instituto Granado é mantido com recursos privados do fundador e também de empresas parceiras ligadas à cadeia de produção de fibras têxteis. O IGT PAN concede bolsas de estudos a alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado para realizarem trabalhos envolvendo a PAN, tendo já beneficiado dezenas de alunos, que hoje são pesquisadores em importantes universidades e centros de pesquisa do Brasil, e multiplicadores destes conhecimentos. O nosso laboratório, que é um laboratório de colicílios, nós trabalhamos com vetores que transmitem dengue, febre amarela, zika, chikungunya. A SUSEM, como Instituto de Pesquisa, ela tem financiamento de várias instituições fomentadoras de pesquisa, como a FAPESC, CNPq, e a primeira parceria público-privada, ela veio através do IGT PAN, o que foi muito importante, porque ela veio ajudar em fomentar novas tecnologias para o controle do vetor. E com isso também, fornecer equipamentos, insumos e também bolsa técnica. Essa bolsa técnica, ela vai ajudar a formar novos profissionais, tanto para a academia, quanto para o controle de vetores. Fazer parte do IGT PAN, como um bolsista, dentro de uma instituição de pesquisa pública, logo após eu sair da entidade da universidade, é algo que me permite fazer raízes e me consolidar no meio profissional e também, sem sombra de dúvidas, abrir portas para um possível mestrado, futuramente um doutorado. Alguns frutos das pesquisas do Instituto Granado são a descoberta de um processo de fiação da PAN que emprega a glicerina, atualmente um resíduo descartado pela indústria de biodiesel e de baixo valor comercial. Este processo foi denominado Termipan, com a patente já concedida no Brasil. Os conhecimentos que eu adquiri, trabalhando com todo esse processo de desenvolver um novo tipo de método para fiação da PAN, sem o uso desse solvente tóxico, trouxe bastante conhecimentos para a minha carreira profissional. Então foram anos muito proveitosos, esses anos que eu passei trabalhando para o Instituto. O fato de ter a disponibilidade de um material para ser estudado na indústria, é uma oportunidade para dar aos alunos o assunto de pesquisa que eles implementam e desenvolvem dentro da academia. Essa é uma coisa interessante e boa que o IGT PAN disponibiliza a alunos de pós-graduação, ou do ITA ou de outras instituições. Muito produtivo para a gente ter o aluno apoiado pelo IGT PAN, porque além dele ter um apoio, uma visão de aplicação, ele acaba tendo mais motivação para desenvolver a pesquisa. Porque além de ter a cobrança da parte pedagógica, ele tem uma meta muito bem definida, com prazos e tudo, via o projeto. A IGT PAN tem sido fundamental para mim até hoje, porque as pesquisas que eu faço, convenientemente, são utilizando esse material que eu trabalhei anos atrás na IGT PAN. Seria como se fosse uma continuidade. Para a minha carreira profissional, foi fundamental ter tido essa bolsa, ter tido esse auxílio, porque sem isso, eu não conseguiria dar prosseguimento ao meu doutorado. Também foi descoberto no Instituto um processo inédito de reciclagem de resíduos acrílicos e têxteis, que os transforma em polímeros superabsorventes, ou SAPs, de uso na agricultura para armazenagem de água no solo, e que já são comercializados com a marca Hidrocilo. Vou estar testando esses animais nesse meio, que vai ter farelo de trigo, aveia e trigo integral. E eu vou estar introduzindo nesse mesmo meio, como forma de umidade para os animais, o SAP hidratado, e ver se esses animais vão ter como se reproduzir e até mesmo sobreviver nesse meio. O IGT PAN, sendo como um centro, um foco de pesquisa para essas fontes reutilizáveis de materiais, e vai ser principalmente algo muito importante para o futuro que a gente está por vir aí, nesse meio da agricultura. É importante porque fomenta a pesquisa, então é uma verba adicional, que além do espaço físico, equipamento, nós temos esse apoio ao qual o aluno, ele tem um respaldo da instituição, além da Univap e do IGT PAN, para desenvolver a pesquisa com acréscimo de insumos, reagentes. Nós temos só a agradecer esse tipo de colaboração, porque é muito bem-vindo e precisamos fomentar até mais pesquisas deste tipo, estimulando as outras empresas a apoiarem alunos. O fato do IGT PAN estar financiando esses projetos de base, que podem revolucionar todo o meio da agricultura, é muito importante. Também me auxilia a adquirir o título de mestre, para que futuramente eu possa adquirir o meu título de doutor, atuando na área de pesquisa, que é a área que eu mais me interesso atualmente. Eu só tenho a agradecer a oportunidade que o IGT PAN me proporcionou a toda a minha formação profissional, e que ainda proporciona. Em especial, o meu agradecimento ao Nilton Granado, vou acreditar e apostar na ciência e na educação como o único caminho que nós temos para desenvolver o nosso país. O IGT PAN, ele nasce de uma empresa que acredita nisso. Ele nasce com esse propósito, sempre buscando a inovação tecnológica. Ganha a indústria, ganha a academia, que está desenvolvendo um produto, um assunto de ponta, de inovação, e ganha um aluno que está desenvolvendo o trabalho, está aprendendo e vai ganhar um título ao final. E ganha a sociedade como um todo. Venha ser parceiro do Instituto Granado em suas pesquisas e contribua conosco para um mundo mais sustentável. Legenda Adriana Zanotto